17 de agosto é o dia nacional do patrimônio histórico. Esta data marca o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em Santa Maria, o atual prédio onde funciona o poder legislativo foi inaugurado em 7 de setembro de 1895. Como prédio da Intendência, portanto, completará daqui a alguns dias 126 anos. O estilo arquitetônico é o neoclássico. O terreno onde foi construída a Câmara de Vereadores de Santa Maria pertencia ao município e a Casa do Povo foi projetada pelo imigrante italiano Cesare da Corso, radicado em Santa Maria. No final deste ano de 2021, a Câmara de Vereadores comemora 164 anos de história, pois no longínquo 16 de dezembro de 1857, Santa Maria da Boca do Monte foi elevada à vila. Pela Lei Provincial nº 400, desmembrada do município de Cachoeira do Sul, foi instaurado o Parlamento Municipal. Desde a fundação do Poder Legislativo em Santa Maria, mais de um século e meio se passou, mas a Câmara de Vereadores segue cumprindo com o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e formular leis, sempre procurando manter o diálogo com a sociedade. Atualmente, 21 parlamentares trabalham pelo município. Na Casa Legislativa, mais de 200 pessoas atuam diariamente. Neste ano, entre os projetos, a preservação do patrimônio histórico está a reforma da fachada, com a contratação de uma empresa que fará o estudo técnico de análise do material para a restauração. Nossa Câmara é pujante. Nosso patrimônio simboliza lutas e vitórias por um município que cresce em busca do desenvolvimento. Temos orgulho das nossas paredes e dos nossos pilares, que contam a história da nossa terra. Ao nosso maior patrimônio histórico, a Casa do Povo.